Senhoras e senhores do mundo cibernético, chegamos com mais um Top 5 esmerilhador dos Pro Players Anônimos. Wow Reborn na quinta posição e a sua Alpe esmerilhadora em ação. Você vê que já passou ali o jogador inimigo, ele tem frieza, ele tem a capacidade de esperar o momento certo para apertar esse gatilho e conseguir o First Kill. Ele segue marcando aqui o Bombo Sight B, consegue fazer o Strafe e levar mais um, protege mais uma vez e levando mais um inimigo para o plano espiritual. O que vinha pelo Duto também caiu, ele planta a C4 sozinho, a gente acelera os momentos, movimentos aqui do Wow Reborn. Ele erra um disparo pela primeira vez, isso é raro, mas aí ele erra outra vez e acaba queimando a minha língua. Erra mais um, saca a sua Glock, parte para cima e consegue o Kill Letal, sobrevivendo com 15 de HP aqui, ô mão. Na quarta posição temos o bem mais veloz Synchro, garantindo o Defuse. Ele com sua mirinha vermelha marota, já coleciona o primeiro cerebelo, consegue levar mais um ali no Andame. E aí vai caminhando aqui, rumo ao Bombsite, a da Mirage. Já sacou aqui a sua pistola, dá uma marcada na caverna, olha o que vai acontecendo, ele vai garantindo que não passa ninguém. E bala de troco! Fantástica movimentação aqui do Synchro na quarta posição. No terceiro lugar continuamos na Mirage, agora com o Coringa pintando as paredes da Mirage de tinta vermelha. Vamos ver do que ele é capaz com essa Alp aqui no tapete. No mercado já caiu o primeiro, já consegue levar o segundo que vinha do L, outro no mercado. Caiu, ele só precisa de uma bala para cada um, Coringuinha. Eu te amo, Coringuinha! No segundo lugar voltamos para a Cash. Ah, é o Redulto do Japa King, que já pegou o primeiro na rua. Movimentação com um espeto duplo! Que homem maravilhoso é esse japonês! Pega mais um no galpão e vai conseguir o Ace. Será? Já vai fugindo e vai conseguir o Ace, sim, sim! Terecendo a segunda posição, o Japa King. Um samurai dos teclados. O Joe, apenas uma Deagle, é o que ele necessita. A WP também, dispara os certeiros aqui, saindo do bonsai que vem e resolvendo tudo sozinho. E para você que curtiu o nosso top, se inscreva no nosso canal E-Games no YouTube para muito mais conteúdo. Um abraço! Tchau! Tchau!